Nem no auge do ProUni, do FIES, a gente teve um percentual maior dos jovens nas universidades e você disse que o alvo é 33%. Qual o percentual, por exemplo, na Coreia? O Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional. Em outros países, em que patamar está esse percentual de jovens? Então, acho que varia bastante o número, a porcentagem de alunos. A gente não tem nenhum país do mundo que é 100% das pessoas em ensino superior, mas a gente também tem características diferentes do que é o ensino superior. Aqui no Brasil, a gente, como eu disse no começo, o ensino superior é a grande avenida para a formação profissional. Então, obviamente que todo mundo quer ir para a universidade. E se você entrar em qualquer lugar, eles querem fazer, as famílias querem que os filhos façam e tal. Você tem outros países em que a universidade tem um papel mais restrito no sentido de... Ela faz pesquisa, ela traz um tipo de formação que não serve para tudo, como é aqui no Brasil, que para qualquer profissão, para qualquer coisa, o curso superior é desejável. Você tem países em que você tem uma quantidade de cursos e de possibilidades de desenvolvimento profissional que a universidade faz parte para... Se você deseja fazer, por exemplo, na área de tecnologia, em vários países, o que eles fazem não é o ensino superior. O ensino superior vai para a pesquisa, ele vai para uma outra área. A formação profissional é muito rápida e muito ágil. Então, o que eles fazem é que existem muitos cursos e muitas oportunidades de cursos de variação, enfim, variável, alguns são mais compridos, outros são mais curtos e tal, mas são cursos que estão diretamente relacionados com os novos programas, o momento da tecnologia. A tecnologia, como a gente vê o tempo inteiro, ela muda muito rápido e ela impacta o mundo inteiro. Então, vamos pensar na área de medicina. Um médico que faz o curso de medicina, ele faz seis anos de medicina, depois ele faz mais três anos de residência médica e alguma especialização e tal, o que vai acontecer quando ele sai de lá é que o mundo mudou. Apareceu a COVID, aparece vacina, aparecem novas técnicas, aparecem novas máquinas, inclusive, para você poder trabalhar e fazer diagnósticos e tudo mais. Então, este médico, esse jovem que entrou na medicina e que fez o curso inteiro, quando ele sai, ele terá que continuar se formando, e ele vai fazer, não é outra universidade, ele vai fazer vários cursos de atualização da sua profissão e da sua área, daquilo que ele quer. No campo da tecnologia, isso é, assim, a cada seis meses aparecem novos elementos, novos conhecimentos, novos programas, enfim, novas possibilidades que são criadas e que são inventadas, na maioria das vezes, pelos próprios jovens, que têm conhecimento. Então, em algumas dessas grandes empresas, assim, Amazon, Apple, Microsoft e tal, você tem uma quantidade de pessoas que trabalham lá que o mais importante não é o diploma do ensino superior, para eles, né? Muitas vezes eles nem exigem isso. O que eles querem é que seja uma pessoa atualizada, que tenha capacidade de se engajar, de aprender rápido, tenha um repertório suficientemente abrangente para poder mais rapidamente inventar coisas e se apropriar de tudo que está aparecendo, entendeu? Música 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 Música